aqui uma pessoa dizendo assim, padre Paulo, não sei se é possível o senhor lidar com a questão das pessoas com tendência homossexual visto que elas nunca poderão realizar um ato de união com ninguém, ou seja, um rapaz solteiro, heterossexual pode dizer, eu decido esperar até que tenha uma esposa e se una a ela, um homossexual não, e embora a espera seja maior para todos nós, a espera maior para todos nós seja sempre o céu, o matrimônio com Cristo, não podemos fechar os olhos para essa realidade concreta. Bom, então, aí ele vai para frente explicando a situação dos homossexuais que de fato é uma situação que faz a gente pensar no sentido que nós devemos verdadeiramente nos colocar diante de Deus e dizer, puxa vida, mas será que a Igreja não está exigindo demais dos homossexuais? Bom, vamos lá, primeira coisa, é perfeitamente possível ser feliz e não praticar sexo, vamos colocar esta verdade aqui, e nem sequer se masturbar. É perfeitamente possível. Por quê? Porque nós, seres humanos, ainda mais cristãos, recebendo a graça de Deus, nós somos chamados a viver o amor. Essa realidade de viver o amor, ela não tem uma conexão de necessidade com o sexo. O que nós, seres humanos, mais ansiamos é o amor e, infelizmente, nós estamos marcados pelo pecado original com um amor próprio deturpado. Então, qual é a cura gay? Ou seja, a cura gay não é aquilo que, muitas vezes, as pessoas pensam. A cura gay é o quê? Ah, não, tem que pegar um homem que sente atração por outro homem e fazer ele sentir atração por mulher, porque quando ele fizer, tiver atração por mulher, ele está curado. Não. A cura gay é a mesma, é igual à cura hétero, que é igual à cura bissexual, que é igual à cura transexual, que é igual à cura, qualquer outra cura, que se chama santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E seria, veja só, seria uma discriminação muito grande com os homossexuais, nós católicos dizermos que a santidade é somente para aqueles que não são homossexuais. Então, eu tenho aqui um relacionamento de um homem e de um homem e de uma mulher, os dois estão na família, eles têm filhos, eles podem ser santos. Ou então, um homem sente atração por mulher, ele resolve ser celibatário, não se casar, então ele pode ser santo. Mas o pobrezinho do homossexual, ele tem que se contentar em ser egoísta, ele não pode ser santo. Não, gente. A santidade é para todos. Então, o que é que é o sexo compatível com a santidade? Vamos pensar, vamos lá. Essa reflexão eu faço às vezes com os seminaristas e os celibatários, vale também para as pessoas com tendência homossexual. Por quê? Porque existe uma tendência um pouco das pessoas que vão abraçar o celibato, de se fazer de vítima. Mas espera lá. Pensa bem, você, como seminarista, como celibatário, o que é que é a vida sexual de um casado? Quando é que um casado pode pensar em sexo? Número um, o casado pode pensar em sexo quando ele estiver diante da mulher dele, pronto para ter um ato sexual aberto à vida, ponto. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa casada está viajando em um hotel, a mulher dele ficou em casa. Ele não pode pensar em sexo nem com a mulher dele. Ele tem direito, porque ele é casado com ela, ele teria direito, mas acontece que será um ato de imprudência. Porque se você começa a pensar em sexo com a sua mulher lá no hotel, sozinho, você vai se excitar. E se você se excitar, o que é que vai acontecer? Masturbação, pornografia. E isso na melhor hipótese, se é que você não vai começar a telefonar para a portaria e pedir uma prostituta. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma ilusão a respeito das pessoas casadas. Não, o casado, ele pode pensar em sexo o tempo todo. Depois, outra coisa. Vamos supor que você tenha se casado com uma mulher linda. Ela muda com o tempo. As mulheres envelhecem. Principalmente depois do segundo, terceiro, quarto filho. Não somente isso, você começa a conhecer os defeitos dela. Ora, se você vai ter um relacionamento com a sua mulher que não seja verdadeiro amor, na graça de Cristo, de doação, de entrega, de homem que quer dar a vida para levar a sua mulher e seus filhos para o céu, meu irmão, se você vai viver só na atração sexual carnal, o seu casamento vai durar muito pouco. Porque vamos lembrar uma coisa, os machos, animais, não têm família. Para um macho que vê uma fêmea no cio, não interessa para ele se aquela fêmea mulher é a mãe dele, é a irmã dele, é filha dele. Ele vai querer cobrir, porque ele não tem família. Mas e aí? Como fica? Bom, você tem família, por quê? Porque você tem alma. Você tem família porque você sabe amar, coisa que os animais não sabem. Você pode dar a vida, você pode derramar o seu sangue pela sua família para levá-los para o céu. Então, o amor com a sua esposa é outra coisa. Mas aí vamos supor que você fica viúvo. Deus não permita. Você não pode pensar sexualmente na sua esposa mais. Acabou. Ela não é mais sua esposa. Você não tem mais direito de pensar sexualmente nela. Ou vamos supor que você está casado, mas acontece que por algumas situações as pessoas não se dão conta, mas os casados muitas vezes têm que viver longos períodos de celibato. Celibato temporário, mas os casados têm que viver longos períodos de celibato. Ou porque, sei lá, a mulher está grávida e a gravidez, por uma série de razões não permite, não é possível. Ou então, uma doença dos dois, ou uma longa viagem. Essas coisas acontecem. Ou seja, se nós agora vamos negar, atenção, se nós vamos negar que é possível tranquilamente se viver o celibato, você está pondo abaixo todo o edifício da moral católica, porque o celibato é o tempero da moral sexual. Porque o celibato deve ser vivido por todos os fiéis, seja qual for o estado de vida, às vezes permanentemente, às vezes temporariamente. O solteiro vive o celibato, temporariamente, até que se case. O casado vive o celibato, naqueles períodos em que ele, por alguma razão, não pode ter relações sexuais. Por exemplo, até mesmo o método de ovulação, se, por exemplo, por alguma razão de saúde bastante grave, o casal não pode ter um filho naquele momento, porque a mulher está se recuperando, o seu corpo está se recuperando, não tem condições de engravidar agora, etc., como é que você vai viver essa realidade? Você vai viver essa realidade vivendo um celibato temporário, vivendo o método de ovulação Billings, ele é baseado num celibato temporário, o celibato nos períodos de fecundidade. Então, o celibato é uma realidade para todos. Agora, seria uma discriminação tremenda nós dizermos que o homossexual não pode viver o celibato. Então, eu me recuso a esse tipo de discriminação. Todos nós podemos viver o celibato e existe a possibilidade de praticar o sexo quando as pessoas, de fato, estão num matrimônio aberto à vida, aí sim existe o sexo. Como no sexo homossexual não há abertura à vida, como no sexo entre homem e mulher, com anticoncepcional, camisinha, não há abertura à vida, como no sexo vivido de forma devassa, sem compromisso, não há abertura à vida, então não há sexo, que as pessoas são chamadas a manter a casidade e o celibato. Então, eu me recuso a manter a casidade e o celibato.